Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Eu tô com fome, acho que é porque eu olhei aquele dano desse lado da cerveja, não é mesmo? Música Pra ser campeão de novo eu sou, cruzeiro, cruzeiro querido Salomento abrindo, do céu também vai cantar Hoje é o dia da glória, de fazer história, de ver quem sorriu, sofreu, morrer Vem, 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 vem Cruzeiro, cruzeiro querido, cruzeiro querido, do céu também vai cantar Aê, uma, uma! Eu encargo um do lado do outro. Sim, sim, sim. Qual desses objetivos te encanta mais para, no final das contas, no final da 38ª rodada, conseguir traduzir o que foi esse Cruzeiro de 2022? Você, como sempre falamos, tenta sair ao campo, jogar todos os finales até a última rodada, e tenta ganhar todos os jogos. É a realidade. O mais importante para nós é hoje sair ao campo, jogar outra final e ganhar este jogo de hoje. Mais uma vez que está no campo, os passadores virem at你就 fazendo os jogos de execute, e ele seria um jogo feito, querendo tentar jogar outra vez no campo. É a mesma vez que o oi em alcança, oi em alcança, oi, oi, a uma vez que vai lidar, e oi em alcança, oi, oi, oi e oi, oi. É a mesma vez que oi em alcança, oi tenta chegar lá e що, oi em alcança, oi, oi em alcança, oi, auna, oi, oi , oi em alcança, oi, 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 oi em alcança, como sempre falamos, oi em alcança, como sempre falamos, ele vai dar uma forma. O que você acha, aqui assim ou mais um? Mais um. Mano, a perna já é fina, né? A perna já é fina. Aí com a cabeleira grande... É difícil. Sim. Como se sabe do tempo, é o tempo... O tempo é o tempo. Tem de ver mesmo. É o início. É o tempo que não vão trazer o tempo... É claro, mas vamos estar com duas vezes. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Em estas três posições, se vão colocar, se jogam em uma linha de três e os dois volantes, o Willi e Willi. E vão ir trocando só entre vocês aí. Acá vão ter os alas, os medias e o U. Vamos jogar essa bola, o retras, joga bola, acabá linha em última linha. esse cara de aqui, entra, finaliza rápido vamos sacar outra bola de aqui lembra que somos 5 para 3 posições então vamos rotando, a ideia é sacá-lo com pausas mas com ritmo, sem ficar muito tempo parado tá, capillar aí esse lançamento fiquem na última linha, não tem problema vamos fazer aqui, 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 aí não tem problema tá, mais sim, dá essa sequência de passe que você fez começamos, vamos lá a neve tá tranquilo, pô muito obrigado, pai, por tudo que o senhor vem fazendo em nossas vidas nós pedimos para que o senhor continue nos conduzindo sempre levando a vossa vontade que nessa noite se cumpra mais uma vez a vossa vontade que nós possamos tocar o nosso o seu nome, o senhor, através do nosso trabalho no nome de Jesus mil por hora um pouco mais pode beber um pouco mais dois �apos um pouco mais afoga go�� afoga go schnelle afoga go atapa fonte lua tem barrel temor Boa, Léo! Boa, Léo! Bora, gente! Bora, bora! Cabeça ganadora, gente! Cabeça ganadora! Superasse, jogo atrás jogo, individualmente, coletivamente. Vocês ganharam o respeito, gente. Tem que defender cada minuto, cada bolha. Tem que defender. Finaliza gol, cara. Busca o gol. Tá escuro, tá difícil. A bola parada é o segredo, então concentração, tá? Vamos lá, firme, firme. Posicionando rápido. A gente pressiona, acredita, acredita. Bota pressão nos caras lá em cima. Chega, firme. Para os caras sentirem também, mano. Intenciona com o fronto, a passeada, hein? Intenciona com o fronto, a bala com o fronto. A vida nos dá oportunidade, hoje é mais uma. O futebol, então, ele dá oportunidade e tem que aproveitar. Hoje é a noite que a gente precisa aproveitar para mostrar o quanto a gente está forte mentalmente. Porque é difícil, eu sei que a gente conquistou o acesso. Só que agora a gente pode ser campeão. É hoje aqui, velho. É com a dedicação. Porque se nós entrarmos meia boca, eles vão ganhar da gente. E todo mundo aqui sabe. No jogo que a gente entrou mais ou menos, o outro time criou dificuldade, venceu de nós ou empatamos no sufoco. Porque o dia de amanhã ninguém sabe. A gente cria a partir de agora. Se a gente quer ouvir coisas boas, se a gente quer continuar tendo coisas boas, faça agora. Só depende de nós. Só depende da cabeça de cada um, velho. Mas a gente precisa conquistar o título, velho. E o quanto antes? Vamos bater recorde de guardar o nosso nome aí na história. Viveram que há lugar em um campo que a bola não corre. Que fica. Mas nós jogamos sempre. Campo bom, campo ruim. Como este é o campo, nós jogamos. Tem que rodar a bola. Tem que saber por onde nos pode ir passar a bola. Mas a bola tem que rodar e temos que jogar. Isso não é excusa para começar a jogar a bola. Disculpa de jogar a bola longa toda. Porque não pode jogar. Mentira. Podemos jogar igual. E depois, quero um equipe ganador, gente. Os equipos ganadores ganan. Quando tem tudo ganado, ganam de novo. Ganam de novo. Ganam de novo. A ambição, gente. De querer seguir ganando. Vamos! Pai, Vosso Senhor e Céu, santificado seja o Vosso nome. Venham aos Vos acidentes. Seja feita a Vossa bondade. As santificadas como no Céu. Contate para os nossos pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Bora, bora, bora! Gente, bora, bora! Vamos, bora! Gente, eu quero ser defensivo, agressivo. Primeira, segunda bola. Bora, bora. Bora, bora. Vamos relaxar, mano. Vamos relaxar na partida, mano. Bora, bora. É isso aí. Um, dois, três, zero! Tome junto! Tome junto! Tome junto! Tome junto! A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos Vamos ver a tentativa do Cruzeiro A bola lançada na área Rafa, gol Gol Do Cruzeiro Goleiro É 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 goleiro Boa, caralho Boa, caralho Ai Foi muito frio Ai, ai, ai Tchau, obrigado Nunca tirou a camisa Faz o gole Baianinho, nunca tirou a camisa Quer tirar a camisa no furo da puta Ó, ó Boa Cruzeiro Campeão já, rapaz, esquece Bora Boa 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 É campeão, é campeão, é campeão, é campeão, é campeão Eu já sabia, eu já sabia Puxa aí, puxa aí Hoje é o dia da glória De fazer história, de ver quem sorriu, sofrer, morrer Luz a luz do meu povo, mais forte e caloroso Pra ser campeão de novo Guerreiro, guerreiro querido Salão lembra a vida Do céu também vão cantar Hoje é o dia da glória De fazer história, de ver quem sorriu, sofrer, morrer Tchau, tchau, tchau Rolo! 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 Então, se a gente tivesse... Nós somos muito competitivos, né? Então, se a gente tivesse empatado ou perdido, não seria completa a festa para a gente. Então, vencemos, vamos lá, vamos curtir. A gente espera que lote e vamos comemorar juntos porque... O Cruzeirão voltou! Ei, 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 ei! Vai, vai, vai! Vamos, vamos lá! Vamos, vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.